Vamos conhecer agora a história de Josemar, um pai que veio a cavalo de Brasília para Souza, interior da Paraíba, distrito de São Gonçalo, para homenagear sua filha recém-formada no curso de Medicina Veterinária, promessa que ele tinha feito no início do curso. Boa tarde, gente. Estamos indo da cidade do Crato, já estamos dentro do estado do Ceará. Pessoal, estamos aqui no município de Barro, estamos indo com o destino da casa de Heldo Bandeira para depois ir para Cajazeira. Alguns vaqueiros aqui da região, o senhor Antônio Vicente, vaqueiro com 80 anos, está aqui me acompanhando nessa jornada. É isso que vem aqui, com roupa de couro. Beleza, vamos embora! Josemar de Amorões Souza é funcionário público, tem 50 anos e é apaixonado por animais. E sua filha quis homenagear cursando Medicina Veterinária, não é isso? É isso aí, Tiago. Qual é a sensação de estar recebendo essa homenagem tão linda do seu pai? Olha, como eu já disse para ele, é o maior ato de amor que eu já recebi na vida e é algo que vai ficar para sempre marcada na minha história e que eu vou levar comigo como algo para me realizar também com os meus filhos. Qual é a relação da tua família com os animais? Temos muita proximidade desde pequeno, a gente morou um tempo em Chacra. Meu pai sempre fez essa questão de criar principalmente cavalo. Então, e desde pequeno também ele já tem essa convivência com os animais e trouxe isso para a formação da nossa família também. No caso, ele foi um incentivo, né? A paixão dele pelos animais. Eu quero que você detalhe essa história de você querer cursar Medicina Veterinária pela paixão dele pelos animais. Olha, foi o fato dele sempre botar a gente para trabalhar com os cavalos, quando a gente criava antigamente, a gente teve essa proximidade e agora, recentemente, ele voltou a criar novamente e surgiu essa vontade em mim, em cursar o curso de Medicina Veterinária justamente para ajudar ele a criar os animais e a gente fazer da nossa própria criação realmente. Estamos aqui com a bandeira da Paraíba Aqui o sol, nós já entrando na Paraíba Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a luz de bem o estrelado com tanta beleza Que até o algodão se empolga e já vem colorido Expresso os tons inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de jato e jato e jato e jato e jato Ouviu que na bandeira ficou estampada O desafio foi bastante difícil Vários quilômetros cavalgados, chuva, até uma onça encontraram no meio do caminho Mas o orgulho do pai é tão grande que essas barreiras que apareceram são pequenas com o tamanho da satisfação entre as filhas formando em Medicina Veterinária, não é? Com certeza, pra mim foi um orgulho muito grande ela ter vindo e feito esse curso Vem fazer esse curso aqui na Paraíba Em homenagem a mim, porque sempre lutei com cavalo Sempre criei cavalo, sempre gostei do animal E quem cria cavalo sabe do que eu estou falando Sabe das despesas que a gente tem, do gasto que a gente tem Então Beatriz começou a ter a ideia de fazer a Medicina Veterinária Para me ajudar, para em homenagem a minha pessoa E poder tocar essa ideia pra frente da gente criar cavalo Ela veio fazer esse curso por causa disso O senhor é muito religioso, né? Sou, sou, eu frequento a igreja católica, faço parte Não só participo de missa, mas eu faço trabalho dentro da igreja No grupo de ACC, de Encontro de Casais com Cristo E trabalho de pastoral também E a ideia da promessa, como é que foi? Como é que surgiu? Quando ela falou pra mim que vinha fazer Medicina Veterinária Até que eu não acreditei muito Aí eu deixei que ela passasse aí alguns semestres Quando foi no segundo semestre que eu vi que ela tinha firmado mesmo A ideia que ela falou pra mim que tinha gostado do curso Se ia continuar, ia chegar até o final Aí eu fiz essa promessa Falei pra ela que se ela se formasse aqui em Sousa Eu viria de Brasília a cavalo para a formatura dela Então firmei isso aí com ela mais ou menos por volta do final de 2014 E ali começou a ideia, né? Em 2016 foi que eu fui começar a se preparar definitivamente pra viagem Você não veio sozinho, né? Brasília teve companhia Tive, tive companhia Tive um amigo aí Que não é companheiro de Brasília pra cá É Cis Pitoco e é a esposa dele que mora no Poço Zé de Moura Eu faço parte de um grupo de cavalgada Aqui de Cajazeiras Que chama Cavalgada da Redenção Eu fui colocado nesse grupo E lá estava Cis Pitoco nesse grupo também A gente começou a se conhecer E quando ele soube da ideia Ele um dia entrou no meu zap particular E falou que se por acaso eu desse a oportunidade pra ele Ele gostaria muito de vir junto comigo nessa viagem Então ele foi para Brasília E de lá me acompanhou até a chegada em São Gonçalo A mãe Lucimar, ela veio de carro Dando apoio, assistência Trazendo comida, água Enfrentando esse percurso Junto com o paizão ali Qual a sensação de ter passado por isso tudo? Nossa, a sensação foi assim A primeira vez que eu tinha feito isso, né? Nunca tinha passado por isso E enfrentar alagamento Que a gente passou muito lugar que atolava E às vezes eu ficava sozinha Tinha que esperar meia hora Uma hora pra ele chegar Pra socorrer a gente Eu andava muito na frente E também o sacrifício assim De estar cozinhando no meio do mato Pegando água Lavando roupas Tinha que lavar Que não sujava tudo E também quando a gente chegou ali no Ceará A gente enfrentou também uma onça Na frente da gente Passou na nossa frente E ele não estava junto E eu fiquei morrendo de medo E também eu me superei também Nas serras que eu subi Que eu achava que eu não dava conta E eu passei Tirei nota 10 Um desafio e tanto, hein? Aí quando chegaram Foram recebidos por uma cavalgada, né? Foi Foi a pessoa de Cajazeira Da Cavalgada da Redenção Do Iraúna E outras mais pelo setor de perto aqui mesmo E as pessoas de Cajazeira